Obrigado. Penso que o nosso peticionário já explicou praticamente tudo. Vou apenas fazer um breve resumo. Em 17 de maio de 2021, a Assembleia recebeu uma petição subscrita por 1.197 cidadãos a propósito de uma homenagem em Lisboa ao 25 de Abril, que se encontra pendente de deliberação municipal. Com esta petição, o primeiro subscritor, o Sr. Pedro Vieira, veio requerer conhecimentos sobre uma ou outra anterior, a petição nº 11 de 2018, para a atribuição de topónimo aos homens assassinados pela Polícia Política no dia 25 de Abril de 74 e que a Assembleia já havia apreciado em reunião que prefaz exatamente 3 anos esta semana, mas que de acordo com aos peticionários, da parte da Câmara, a iniciativa acabaria por cair no esquecimento, sendo que nunca lhes teria chegado qualquer notificação oficial. Após as audições e pedidos de informação entretanto requeridas, a 7ª Comissão aprovou por unanimidade as recomendações incluídas no parecer, merecendo ser destacadas as deliberações entretanto assumidas pela Comissão de Toponímia, bem como a resposta prestada pela variação sobre iniciativas entretanto encetadas e que se encontra anexada ao parecer. Consideramos dispensável proceder a uma leitura exaustiva, por ser do conhecimento dos subscritores da petição e dos grupos municipais. No entanto, destas deliberações será justo destacar o levantamento já encetado pelo Museu do Aljube, Resistência e Libertade, que promoveu uma identificação descritiva dos malogrados cidadãos, cuja referência consta no final do presente parecer. De acordo com essas descrições, ao final do dia 25 de Abril e, vou citar, já depois da rendição do Presidente do Conselho, agentes da DGS abriram indiscriminadamente fogo a partir das janelas do edifício sobre a multidão na rua, causando dezenas de feridos e quatro mortos. Falta agora o Executivo Municipal seguir as sugestões da Comissão de Toponímia, selecionando os lugares melhor adaptados para sinalizar em espaço público da capital, à semelhança do praticado noutras cidades europeias, desenvolvendo-as em locais como praça, largo, alameda, caninhos, bancos de jardim e ou à fixação no solo, recorrendo à técnica da calçada portuguesa. Esta é também uma oportunidade para a Câmara começar desde já a planear a participação do município de Lisboa nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que terão início em 24 de Março de 2022. Finalmente, cumpro-nos agradecer aos peticionários terem reposto este tema na ordem do dia e apelar à Câmara que as assuma após devida ponderação, não se esquecendo de, pelo menos, informar à posteriori o primeiro subscritor. Muito obrigado, Sr. Presidente.